O que você acha de aprender de uma vez por todas tudo sobre as revoluções industriais? Sim, eu disse revoluções no plural, porque nessa playlist eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as quatro revoluções. Os principais acontecimentos, tecnologias e consequências, tudo em uma única playlist que eu tenho certeza que será a mais completa do YouTube. Serão seis vídeos abordando aspectos históricos e geográficos dessas revoluções. Então já compartilha com seus colegas para que todos possam aprender de uma vez por todas o que foram as revoluções industriais. E claro, tirar aquela nota 10 na prova. Um detalhe muito importante, eu te aconselho a fazer um mapa mental ou um resumo sobre essa playlist. Isso vai te ajudar muito a fixar o conteúdo. Quando você terminar, tira uma foto e me manda lá no meu Insta, porque eu quero ver como é que ficou. Ah, e se ficar legal eu vou repostar. E pra fortalecer o canal, se inscreve se você não for inscrito e ative as notificações badalando o sininho do Jingle Bell. E se você quiser participar de lives exclusivas aqui do canal e disputar iPhones 11 novinhos e mais gift cards com vale-compras, torne-se um membro do canal por apenas R$ 7,99. Obrigado de coração. E aí, vambora começar? Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo nessa. E aí